Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, te convido a se inscrever, tem muito conteúdo de moda por aqui e compartilhe esse vídeo que vai me ajudar bastante na divulgação. Hoje o vídeo está imperdível, só tem promoções, tem cada peça, gente, mais linda e com preço super acessível. Então vamos logo para o vídeo, lembrando que tem também looks pro size alçados pra facilitar pra vocês. E vamos começar com esse macacão com um tom de azul muito bonito. Ele já apareceu em um vídeo de look do provador antes da quarentena e eu lembro que foi um macacão que todo mundo gostou. Então eu trouxe novamente, principalmente porque ele está com preço muito bom. Ele possui alças, mas não é aquela alça muito fininha, é bem confortável de usar. É um macacão muito bonito com acabamento com esse cinto aí na cintura que ajuda a dar uma cinturada e traz um efeito diferenciado também. E para compor com esse macacão, eu decidi escolher esse escarpão bicolor. Ele tem um salto que é um pouco mais grosso, então provavelmente ele não deve ser cansativo. Como é um look que dá até pra você trabalhar jogando um blazer por cima, por exemplo. Eu achei que esse escarpão ia ser o ideal. O macacão é de poliéster e elastano e estava saindo por R$ 49,99 e o escarpão estava saindo por R$ 59,99. Mais um look aí pra vocês e agora é um vestido plus size. Aliás, gente, a Marisa arrasa com os modelos de peças plus size. Tem cada uma mais linda do que a outra. Esse vestido é mais um exemplo. Ele parece vestir super bem no corpo. Ele tem essa parte da frente aí com decote V. Tem um drapeado que traz um toque muito especial também. A manga um pouquinho mais grossa dá pra você usar tranquilamente com sutiã. Então, eu gostei bastante. Achei lindo demais. E para compor, eu escolhi essa sandália de salto aí maravilhosa. Porque eu achei que esse look está a cara, assim, de um evento bem arrumado. Essa sandália é lindíssima também. Está com preço ótimo. O vestido é de viscose e elastano. Estava saindo por R$ 69,99. A sandália estava saindo por R$ 59,99. Mais um look aí pra vocês, gente. E eu achei maravilhoso também esse blazer lindíssimo. Tem as listras, uma estampa atemporal. Você vai poder usar pro resto da sua vida um blazer como esse. E ele veste super bem, gente. Eu me lembro que eu já provei dele também. É lindo demais. Tem esse bolsinho falso aí. E aí, eu escolhi para compor com ele essa calça preta básica. Que vai com tudo e funciona super bem com um blazer. E aí, tem a sugestão de vocês usarem junto esse body rosa. Porque funciona super bem o rosa com o cinza. Para arrematar o look com chave de ouro, eu decidi indicar pra vocês esse tênis. Que tênis lindo. Eu fiquei apaixonada por esse tênis. Ele é cinza, branco e preto. Compôs super bem com o look. O blazer é de linho e estava saindo por R$69,99. A calça de sarja saindo por R$45,99. O body saindo por R$25,99. E o tênis R$89,99. E o próximo look plus size maravilhoso também. Primeiro, essa blusinha branca com textura. Que eu achei linda demais. Ela tem um laço na parte frontal. Dá pra você ajustar aí da forma que você gostar mais. Tem alça um pouquinho mais grossinha. E para usar junto, essa calça pantacourt lindíssima. Ela tem a estampa de poá super clássica também. Tem essa faixinha para amarrar na cintura. Que traz um efeito muito especial. Eu gostei bastante dessa calça. Parece bem confortável também pra usar. E para compor, essa sandalinha branca. Uma sandália lindíssima que eu estou de olho nela. Achei maravilhosa essa sandália. Compôs super bem com o look. A blusa é de poliéster e elastano. E estava saindo por R$25,99. A calça de poliéster e elastano. E estava saindo por R$39,99. E a sandália R$59,99. Mais um look aí pra vocês, gente. Com preço ótimo. E que assim, compraria com certeza esse vestido. Eu tenho vários vestidos da Marisa. Que são ótimos. Vestem super bem. Esse aí é um modelo ombro a ombro. Tem o detalhe aí do acabamento pra vocês. Como fica lindo com esse babadinho. É com certeza uma grande aposta. Pra aquele dia da correria. Que a gente precisa de um vestido rápido, fácil. E aí eu escolhi para compor junto com ele. Essa rasteirinha. Eu achei que as cores conversaram super bem. A sandália veio pra arrematar o conforto. O vestido estava saindo por R$59,99. E a sandália estava saindo por R$25,99. O look plus size. Também com uma blusa ciganinha. Essa blusa é bem bonita. Ela tem uma cor bem sóbria. E é uma blusa que combina com tudo, né? Qualquer parte de baixo que você colocar vai funcionar. Você pode colocar com saia, com calça. Que vai dar super certo. Com short também. E ela tem esse detalhe aí com esse bordado na lateral. Que eu achei bem bonito também. Para compor eu escolhi essa calça jeans. Que parece vestir muito bem. Eu achei que ela ficou certinha no corpo da modelo. E arrematei com esse mocassim. Que tem esses recortes aí. E traz um efeito muito legal. E compõe também muito bem com a calça jeans. Porque as cores remetem. A blusa é de malha. E estava saindo por R$29,99. A calça jeans R$89,99. E o mocassim estava saindo por R$25,99. Um preço ótimo, né? E agora, gente. Mais um look para vocês. Com essa blusinha básica aí. Ela possui manguinha. Decote redondo. E o acabamento dela é em lurex. Então, assim. Ela é básica, mas nem tão básica, né? E para compor, essa saia que tem a estampa tie-dye. Mas é um tie-dye bem discreto. Como vocês podem ver aí. É bem de bom gosto. E ela tem fendas nas laterais. Eu gostei bastante dessa saia. Achei a cor muito bonita. E para compor, eu decidi indicar para vocês um mule branco. Como vocês sabem, que é o meu calçado favorito da vida. E o branquinho, eu acho que traz um toque muito especial. Arrematou esse look com chave de ouro. O look ficou todo neutro. A blusa, ela é de lurex. E estava saindo por R$29,99. A saia, inacreditável, gente. Saindo por R$19,99. E o mule estava saindo por R$49,99. Mais um look aí para vocês. E agora, gente, um look plus size. Com essa blusa aí, muito linda. Com um detalhe na manga, com babadinho. A estampa está super em alta agora. A estampa de folhagem. E a combinação de cores ficou muito interessante também. O branco com esse tom camel. Funcionou super bem. E para compor, eu decidi indicar para vocês essa calça jeans escuro. Que é um clássico do guarda-roupa, né? A gente consegue compor com tudo que a gente tem no nosso armário. Então, com certeza, é uma ótima aquisição. E aí, eu decidi também colocar um sapatinho mais básico, confortável. Esse aí está um charme. E vai super funcionar com esse look. A blusa é de malha e estava saindo por R$39,99. A calça, R$69,99. E o tênis estava saindo por R$79,99. Agora, como eu sempre deixo para o final, um look confortável. Porque eu sei que tem muita gente que está trabalhando em casa. E o conforto, né? Vem em primeiro lugar. Esse vestido está maravilhoso. Ele tem uma estampa muito bonita. É um amarelinho com branco. Ele tem esse decote quadrado. Tem um lastex na parte do busto aí. Que deixa bem acenturado. Tem a manguinha estilo bufante. E é bem soltinho na parte de baixo. Então, é um vestido super confortável. E aí, para arrematar o conforto, eu decidi indicar esse tênizinho branco. Esse tem alguns detalhes na cor camel. E eu achei ele muito lindo também. Bem neutro. Dá para usar com tudo. O vestido é de viscose. E estava saindo por R$39,99. E o tênis, R$55,99. Agora, o look conforto plus size. Com esse vestido, gente, que eu achei que ele vestiu tão bem no modelo. É um vestido longo, maravilhoso. Ele tem detalhes riquíssimos. A parte da frente tem o decote V. E eu sempre falo aqui que ajuda a alongar. Eu achei lindo esse decote. Tem uma barra na lateral com a cor um pouco mais escura. Nas costas dele tem um detalhe lindíssimo também, com transparência. E tem fenda na lateral. Amei esse vestido, gente. Achei maravilhoso. Para compor, eu decidi indicar essa sandalinha rasteira de pedras. Super cara de rica. Que eu gostei bastante também. E vai ficar linda com esse vestido. Ele é de liganete e estava saindo por R$89,99. E a sandália R$35,99. Agora, eu vou falar para vocês os meus looks favoritos. E eu vou escolher o look com o blazer, a calça preta e o tênis com várias cores. Porque é um look, assim, que eu usaria muito. O blazer faz parte do meu guarda-roupa. E eu acho que fica super estiloso, o blazer com tênis. O size, gente, eu vou escolher esse último vestido. Porque não tem como não escolher. Ele vestiu super bem na modelo. Eu achei ele muito lindo. A estampa de muito bom gosto. Então, também escolheria esse look. Agora, eu quero saber qual foi o look que você mais gostou. Que você se identificou. E compraria para vocês. Comentem aqui embaixo. Que eu vou amar saber. E vou responder a todo mundo com muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda muito na divulgação do canal. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. E eu sempre posto fotos lá. De achados e muitas inspirações para vocês. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.